Olá pessoal, hoje eu vou tentar mostrar para quem está iniciando como fazer um nó aqui para nós chamado umbigo de velho, é bastante utilizado na tralha e espero que quem esteja começando a fazer sua tralha, entenda bem, eu vou tentar mostrar aqui, vou pegar um dos tetos que tem uma trancinha de quatro, vou passar ele desse jeito aqui ó, vou pegar o segundo teto lá do outro lado, vou passar para cá, o terceiro vou passar para cá e o quarto vou passar no primeiro onde está aquela voltinha ó, é bem simples, isso aqui é como se estivesse fazendo o cabeça de alho, até que ele tenha o mesmo formato, vou ajustar um pouquinho, se fosse o cabeça de alho agora é só voltar embaixo de cada um, estava pronto, mas como esse é umbigo de velho, agora vamos fazer o seguinte, vou pegar qualquer uma das pontas, vamos subir elas, passa no próximo, para cá que vai ser mais fácil de visualizar, fui no primeiro, o segundo passo, sempre pegando o próximo, terceiro, agora o quarto, eu vou lá onde eu comecei, agora vamos dar uma puxadinha, passamos todos para cima, agora pegamos um deles, vamos passar todos para baixo, não é tão difícil, não é tão difícil, vou passar o primeiro para baixo, sempre você vai, vai ver que a hora de passar para baixo, é onde está a outra ponta, o segundo, o segundo, passamos para baixo também, vamos para o terceiro, a gente passa para baixo, embaixo da outra ponta, agora o quarto, como não vai ter outra ponta, é aquela parte que eu chamo de x, você pega ele lá, e desce para baixo, agora que já passamos todos para baixo, vamos mais uma vez para cima aqui, para retornar para cima, você pega o primeiro, para saber que está no lugar certo, você vai passar embaixo dele mesmo, quando você descer, você vai voltar embaixo dele próprio, pega o primeiro, pega o primeiro, vou fazer assim com todos, é bem simples ver se, já vou chegar no terceiro aqui, voltando para cima, lembrando que, para saber se está certo, vai passar embaixo dele próprio lá, vai dando uma ajustadinha, ao quarto, vamos passar em volta dele mesmo, por baixo dele mesmo, se não der por baixo dele mesmo, está errado, tem que voltar e descobrir o erro, agora como eu já passei tudo para baixo, passei para cima, agora vou para baixo, olha quanto eu voltei embaixo dele mesmo, todos eles aqui, tem dois tentos juntos, o que nós fazemos agora, é só separar aquele modelo, em cima de dois, por baixo de um, o primeiro, eu sempre deixo assim, para ficar mais fácil de passar o último, o segundo também, separando a duplinha lá, vamos para o terceiro, separar outra duplinha, normalmente é bom a gente fazer mais folgado, e depois ajusta para ficar mais fácil, para ficar bem bonitinho, ajustando, aí o quarto é lá onde eu comecei, que eu deixei aqui lá para não ficar tão apertado, para ficar mais fácil, passamos ele lá, aí ó, vamos finalizar, agora é um nozinho muito bonitinho, muito utilizadinho, pessoal que gosta de mexer com tralha, agora que você pode pegar um por um, e deixar ele bem apertadinho, do jeito que, que você achar que deve, é muito bonito, é bem simples, tá vendo, e lembrando para vocês aí, que eu estou com poucos vídeos, que eu estou passando para o pessoal, mas, é só lá no YouTube, Valdeir Lima, que você vai achar esses vídeos lá, e lá você tem mais tempo, que às vezes nos grupos, são muitas postagens, elas vão sumindo, vai lá no Valdeir Lima no YouTube, pode ver lá com bastante tempo, e vamos aprender pessoal, falou. E aí